Volta e volta, conta hoje por favor Opa, opa, o pai comprou Volta e volta, volta que o país me pressa A prensa está preparada, aguardamos conselhada Para começar a prensa Com esse filho o pai contava, isso veio ao esperar A prensa está preparada, a prensa está preparada, aguardamos conselhada 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 Opa, opa, o pai comprou Volta e volta, volta que o país me pressa A prensa está preparada, aguardamos conselhada Para começar a prensa está preparada, aguardamos conselhada A prensa está preparada, aguardamos conselhada Para começar a prensa Volta e volta, volta que o país me pressa